Nesta tarde chuvosa e muito boa chuva, estamos chegando aqui na Barbearia Fur. Barbearia Fur, inclusive aceita cartão de creche, Visa, Master, todos os tipos de cartões aqui. É na rua Uruguai, no 286, e nós vamos conversar com o responsável aqui, o nosso barbeiro. Aqui chegamos aqui, nosso amigo, mais conhecido como Pato, para todo mundo, mas os amigos. Eu vou mostrar aqui o visual, tem a televisãozinha muito show ali, tudo prontinho, o material dele aqui. E aqui ele faz o local dele de profissional. Quantos anos Pato está na atividade de hoje de barbeiro, de corte no cabelo? Faz uns dois anos que eu comecei. Dois anos? Então o que te levou a entrar nessa atividade? O que te levou? É que desde o meu avô já veio cortando o cabelo, daí ele me ensinou e desde agora eu já estou cortando. Tá. Vamos lá, vamos levantar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho aqui, o que tu utiliza aqui, por exemplo, qual é os tipos de corte que tu faz de cabelo aí? Eu corto de corte social na tesoura. Na tesoura? Como é que é esse corte social na tesoura aí? É só na tesoura, né? Eu copo penta, eu copo tesoura, eu corto um corte social também na máquina. Social na máquina? Como é esse corte social na máquina? Ele corta no lado na máquina e em cima a tesoura. Ah, certo. E daí eu corto o degradê. Tá, o que que é esse degradê? Eu quase ia fazer, ó, pessoal, esse aqui é o meu barbeiro, ó. Ontem eu vim cortar com ele e meu cabelo é complicado pra cortar, né? Que meio show, né? Ele é branco, quando corta ele fica preto, né? E meu cabelo é diferente, né? Tá, o que que é degradê? Então vamos explicar. Degradê é um corte mais disfarçado, né? Mais disfarçado. Começa mais branco e fica disfarçando, ele não corta só num pente só. Ah, tá. Eu tenho vários tipos, tem na Zero, tem na Um, tem na Navalha. Tá, e aqueles desenhos que o pessoal tem, o que que é aquilo lá é? Aqui é freestyle. Freestyle? É. Ah, tá. É um desenho que a gurizada que a gente tá fazendo, faz todo mundo, né? Tá, tu já tem uma situação de desenho? Ou a pessoa vem aqui, olha, eu quero tal desenho, tal letra, assim, daí tu faz? É, qualquer desenho, qualquer desenho, eles podem vir com o desenho já no celular, me mostrar o desenho. Ah, traz o celular, o desenho, tu faz no cabelo. E eu já tenho também um livro aqui dele, né? Ah, já tenho os modelos aqui, então eu vou mostrar alguns modelos aqui, ó. Pode virar pra cá, pra câmera, né? Olha, uns modelos aqui, então, de cortes aí, ó. Olha aí, pessoal, ó. Boa, de verdade, muito show, hein? Esse aí, todo esse tipo aí que tu faz, então. A pessoa olha aqui, escolhe, e tu faz o modelo. Deixa um pouquinho mais de pé, aparece mais na câmera, isso, aí, ó. Ah, jóia. Olha aí, ó. Esse aqui, então, pessoal, agonizado, e não é só agonizado, né, pessoal, que já é da idade, passou dos 20, né? Eu tenho bastante freguesia também, de gente mais de idade, né, que corta só na tesoura também, é social. Sim, é meu caso, eu tô com 20 anos, né, enquanto eu tô cortando por aqui o cabelo, né? Olha aí, ó, pessoal, esse aqui tem alguns modelos, ó, que ele já tem pronto, pessoal, ó. Esse é o tipo de corte? Esse é degradê. Degradê, ó, pessoal. É, tem vários tipos, tem aqui, ó, com risco. Ó, com risco, pessoal, hein, ó. Mais raspado, mais cheio em cima. Bom, mas até que fica legal mesmo, olha aí, ó. Nossa, depende também do visual da pessoa, o rosto também, sem adaptar o corte, né? Isso, mais um corte mais afro, né? Aham. Olha aí, então, chegou aqui, ele já tem, então, os modelos, ó. Olha aí, ó, super especial. Ah, o pessoal senta ali e já fica olhando, né, que corte quer fazer. Sim, mas são variados, então, os cortes, né? Isso, são. Aham, olha aí, ó, todos os tipos de corte, pessoal. Só chegar aqui, então, ó, e eu acho que é mais dele. E sei lá, acho que quase 100 tipos de cortes aí, né? Isso. São vários tipos aí. Os freestyles são assim, ó. Esse é Stalin? É, freestyle. Freestyle, pessoal, aí, ó, freestyle aqui, no caso, se quiser escrever a letra da namorada na cabeça, pode escrever. Isso. Ou do namorado. Ah, vem cá, tu cortes feminino também ou só masculino? Eu faço mais só na parte da nuca, né, feminino. Ah, só a parte da nuca. É, tem um desenho tipo um undercut. Tu faz o freestyle feminino. Isso. Pra mim, feminino também. Olha, que é o meninas, então, se quiser colocar o nome do namorado aí, ó, a letra, né, freestyle, pode colocar também, né? E vice-versa, né? Se o menino quiser colocar o namorado, tudo isso aqui é freestyle. Como é que é o nome? Freestyle. Freestyle e degradê esse, né? Freestyle e degradê, né? Isso. Ah, mas muito legal, hein? Você vai na navalha, daí tem um mais na um. Mais na um. Tem vários tipos, né? Aham. Dos pênis, né? Aí o cliente chega aqui, escolhe, e aí tu vai fazendo, então, tipo. Isso, eu faço barba também, desenho barba. Ah, tu desenha barba também? É, faço a linha barba, faço degradê na barba. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó, degradê na barba. Parece que eu nunca tinha visto ainda, ó. O homem faz degradê na barba. Quer dizer, faz o tipo que quiser, então. Isso. Olha esse aqui. Que corte isso aí. Esse aqui também é um freestyle, né? Ó, freestyle, pessoal. Nunca tinha visto falar essa palavra. Tô vindo hoje, ó. Vivendo e aprendendo, né? Isso ali, ó. Pessoal, então, aqui, qual é o endereço mesmo aqui, ó? Aqui é o Uruguai. O Uruguai, número 268. 286. Tu pode passar o telefone aí pro pessoal agendar contigo o telefone? Isso, é 055-99-37-1299. Inclusive, à noite, tu atende também aqui, né? Isso, até às 9 da noite. Eu trabalho das 10 da manhã às 10 da noite. Isso aí. Eu vi que tem bastante clientela aqui, né? A tua agenda é lotada, né? Então, tá, pessoal. Gurizada, jovens, adultos, né? E da idade de mim, que já passou de 60, né? Pode vir e cortar. Tu tem todos os tipos de corte, né? Mas, semana que vem, vai ter tinta pra pintar o cabelo da criança. Vai ter desenho. Vou comprar uma máquina de desenho pra fazer o maiorógrafo. Olha aí, ó. Pais, ó, quiser fazer. Pode trazer, então, pras crianças. O que tu vai fazer no cabelo das crianças? Posso pintar. Vou comprar tinta pra pintar. Vou fazer platinada. Vou fazer pintura também. E vai ter uns desenhos. Que faz no cabelo agora. Uns que estão lancando novos. Eu comprei uma maquinazinha e vou fazer também. Ah, beleza. Olha aqui, pessoal. Tudo isso aqui, ó. Você encontra aqui no bairro Esperança, na Rua Uruguai. Um local muito bonito, né? Que ele mora aqui. Rua Uruguai 268. Ali, ó. E aqui tá o material de trabalho. Ele tem todo o material com muita higiene, pessoal. Uma coisa que eu notei, ontem eu cortei o cabelo que ele tem aqui, ó. É muita higiene. Isso é muito bom, né? Porque hoje com o cabelo, né? Tem que ter um certo cuidado, né? Pra evitar doenças e outras coisas, né? Beleza. Então, eu te agradeço pra ti. Isso é um sucesso pra ti, né? Nesse empreendimento aqui com as missões, né? E com certeza a clientela vai aumentar e muito mais que tu tem, né? Com certeza. Isso. Muito obrigado aí, Bira. Por vir aí também, cortar o cabelo aí. Vem o neguinho, vem vários pés também. E muito obrigado. Beleza. Então, encerramos essa live, pessoal, aqui, ó. Diretamente aqui do bairro Esperança da Barbaria Furo. É 286. Eu acho que eu falei 286. É 286. É aqui na rua Uruguai. É uma casa rosa. Bem fácil de achar. É bem naquela rua, assim, na rua do Pipoca, aí. Da parede do Pipoca. É aquela rua que sai atrás do campo, ó. Então, chega aqui. Faz o seu corte de cabelo. E eu assino embaixo. O homem é expert mesmo em corte de cabelo. E com isso, encerramos a live aqui do bairro Esperança da Barbaria Furo.